Já tá aqui, ó Já tô enchendo, né? Aqui eu coloquei as bobinas pra fora, ó Aqui tá todo enrolado No dozeiro da excitatriz, né? Aqui são todas as bobinas da excitatriz Uma fase, 60hz 1800rpm 220, 110 18A no 220 35A no 110 Voltagem de excitatriz tá ali, ó 35V 5A Bombose 35V 30 90% 35N1 Aqui tá... Aqui tá flaquinho, ó Quebrou... O... elite né tá aqui tá quebrado